A Adoração É uma arma de guerra que muitos não sabem usar Mas Deus sempre nos ensina a adorar Quando o dia mal chegar, você precisa adorar A Adoração Ela quebra cadeias e também destrói os grilhões Esse é o poder que tem na adoração Que tem na adoração Imagina Se Paulo e Silas não começassem a adorar E o hino de adoração não viessem cantar As correntes daquela prisão não iriam quebrar Imagina Se Jó em meio a dor não viesse adorar Ele não ia ver tudo em dobro, Deus restaura E a história da sua vida não ia mudar Não mesmo Não ia mudar Vai adorando A sua adoração Move a mão de Deus Ele jamais abandonou O filho seu Adore em meio a dor Adore como for A sua adoração chegou ao trono do Senhor Imagina Se Paulo e Silas não começassem a adorar E o hino de adorar E o hino de adoração não viessem cantar As correntes daquela prisão não iriam quebrar Imagina Imagina Se Jó em meio a dor não viesse adorar Ele não ia ver tudo em dobro, Deus restaura Que escolha da sua vida não ia mudar Eu creio que Deus está mudando Vai adorando A adoração faz parte do DNA Enquanto você adora Deus transforma o lugar Eu profetizo que se você adorar Tudo vai mudar Vai adorando A sua adoração Move a mão de Deus Ele jamais abandonou O filho seu Adore em meio a dor Adore como for A sua adoração Chegou ao trono do Senhor Move o coração A sua adoração Vem chegada ao trono do Senhor Vem chegada ao trono do Senhor Vem adorando A sua adoração A sua adoração A sua adoração Chegou ao trono do Senhor A sua adoração Chegou ao trono do Senhor O segredo é ir adorando O segredo é ir adorando Esse é o segredo Vai adorando O segredo é ir adorado O segredo é o segredo derrubar O segredo é o segredo Dio